Planos para o mês de julho, ler livros de trilogias e séries que tenho para ler. Comecei a ler em junho o Wolf Hall da Hilary Mantel, que é uma trilogia dedicada ao Thomas Cromwell. Um romance histórico passado em Inglaterra e comecei a pensar, e quantas trilogias é que eu tenho ali paradas? Estive a ver e ainda são umas quantas. Decidi então que no mês de julho vou avançar nestas trilogias e entretanto vou mostrar-vos que trilogias é que tenho por aqui. Uma que comecei a ler, já li dois livros há bastante tempo, que são livros... Para jovens, em inglês, não estão editados em português, que é da trilogia Five Realms, estes livros, do Kieran Larwood, que começa com a lenda de Potkin One Here, e depois tem The Dark Hollow e entretanto já saiu o terceiro, que eu ainda não li, que é The Beasts of Grim and Heart. Este vai ser um dos que vou ler em julho. Vamos ver o que é que vai revelar. Isto é a história de uns animais, os personagens são todos coelhos, e há um coelho principal, que é um coelho que perdeu uma orelha, por isso daí o nome Potkin One Here, e estes coelhos lutam com um ditador, lutam contra um ditador que com alguma magia também escraviza os povos e as povoações, as tocas que existem, e existe um pequeno grupo, uma resistência, que tenta livrar o mundo deste ditador. É um mundo de coelhos, mas meio medieval, com alguma magia, com muitas lições. Eu gostei muito destes livros. O primeiro recebeu o prémio de Waterstones para livros juvenis. Tem gravuras muito boas, muito boas, muito boas, feitas por David Wyatt, e tenho já há mais ou menos um ano este terceiro volume para ler. Vamos ver aqui, mais uma gravura. Tem gravuras muito giras aqui dentro. Lê-se muito bem, é fácil de ler. Numa das viagens que fiz em Inglaterra vi este livro à venda na Waterstones, e como estava com o prémio da Waterstones para livros juvenis, e estava com estas capas fabulosas, e eu pensei, ah, eu vou ler. Depois, o segundo que mandei, mandei vir pela Amazon, passado uns meses, e chegou ao mundo de capa dura, por isso tenho a coleção com o número 2 em capa dura e com tamanhos diferentes, o que, pronto, não gosto muito, mas acaba por não fazer mal. E então, um dos livros que vou ler em julho será este, os Beasts of Grim and Heart, e ver como continua a história do Potkin One Year. Outro livro que me falta ler, só um, foi outra trilogia da Margaret Atwood, que começa com o Oryx e Craig, depois The Year of the Flood, e o último, que é o que me falta ler, Mad Haddam. Eu estou a ler em inglês esta trilogia, e estou a gostar muito. Estes livros, especialmente, acho que o segundo livro já tem, eu posso deixar aqui o link para a minha opinião, porque é um livro que gostei bastante, e tem muitos voltofaces, e a estrutura da história está muito criativa. Vamos ver como é que será este Mad Haddam. Eu estou a ler em inglês, porque em português só estão traduzidos os dois primeiros, o terceiro nunca chegou a ser traduzido, e então, como vi que isso estava a acontecer, comprei também, numa das viagens que fiz em Inglaterra, comprei o primeiro da trilogia, depois mandei vir o segundo, e o terceiro. Eu não gosto de comprar logo os livros todos, porque depois, se não gosto, fico aqui com livros encalhados. Estas histórias da Margaret Atwood são também umas distopias, são também passadas no nosso mundo, mas um mundo depois de uma doença mortal, que afetou toda a população mundial, matou a maior parte da população mundial, exceto alguns que eram imunes. E aqui estamos a acompanhar um grupo de imunes. No primeiro volume acompanha-se essa doença, que foi uma doença que foi criada, e acompanha-se o que acontece, porquê que acontece, a quem é que acontece, e depois, no segundo volume, acompanhamos um grupo de sobreviventes, que vivem num local, quase uma seita, de maneiras de... tentam sobreviver. São seres humanos que tentam sobreviver a um mundo hostil, que ainda ficou mais hostil, quando aconteceu esta desgraça. Temos também, depois, no terceiro volume, não sei o que acontece, mas será, com certeza, outro volume e outro livro para ler em julho e descobrir e terminar esta trilogia. Outra trilogia também que eu quero continuar é a trilogia de Os Mundos Paralelos, de Filipe Pullman, que já li Os Reinos do Norte, e que agora tenho aqui para ler o número 2, que é A Torre dos Anjos. São três, é uma trilogia, e já há outra continuação, outra trilogia também, mas que ainda falta de lançar um volume. Para já, em julho, vou ler este número 2, A Torre dos Anjos, que é um livro... não sei se conhecem a história. É a história de uma rapariga que vive num mundo muito parecido com o nosso, há uns anos atrás, mas que as personagens têm uns demons, cada pessoa tem o seu demon, que é um animal que a acompanha durante a sua vida, com o qual ela pode falar, pode trocar ideias. São uns livros com histórias fantásticas, cheias de mistério, onde há bruxas, onde há ursos polares falantes, onde se navega pelos rios, junto com grupos de ciganos. Umas histórias fantásticas. Também já está a série de televisão, já foi feito um filme também, A Bússola Dourada, acho eu que era assim que se chamava, e já está também a série disponível no HBO, que é a série que reflete só o primeiro volume. Por isso, estou muito interessado, antes que venha a segunda série, estou muito interessado, e outra leitura que vai ser também de julho, será este A Torre dos Anjos. Outra trilogia que também quero avançar, e que já li somente o primeiro volume, é a história de Uma Magia Mais Escura, da V.I. Schwab, que também já tem a minha opinião no meu canal, também vou deixar o link aqui em baixo, para quem se interessar. Muito bom, uma história muito boa, repleta de magia, em que temos quatro Londres sobrepostas, e em que só alguns personagens, uns personagens especiais, é que podem viajar entre Londres. e conhecemos também uns vilões do pior possível. E é uma história muito interessante, que eu gostei bastante, e que, entretanto, saiu este mês o número 3, por isso a trilogia está completa, e vou então dedicar-me ao número 2, que é Um Encontro de Sombras. Vamos ver o que é que se vai passar neste Um Encontro de Sombras, e é também uma leitura para julho, ao terceiro volume, irei depois, mais para a frente, para terminar a trilogia. Digam-me se já leram alguma destas, se conhecem alguns destes livros, ficaram interessados em alguns, já sabem que estes eu vou ler no mês de julho, se alguém me quiser acompanhar em alguma leitura, esteja à vontade, é só comunicar comigo. Se é a primeira vez que aparecem aqui no canal, subscrevam, deixem um like no vídeo para este ser mais visto, e desejo boas leituras a todos, não deixem trilogias penduradas, terminem-nas, é o que eu vou fazer no mês de julho. Boas leituras. Obrigado. Obrigado.